A mudança não foi tática, a mudança foi de postura. Cara, como eu não vou chegar rindo aqui se o meu Mengão queridão, gostosão, malvadão, deliciosão, safecou um, dois, três, quatro, cinco, peraí que eu vou trocar a mão, seis, sete, oito a dois no Maringá, meu amigo, aqueles que acharam que o Flamengo ia sofrer nos pênaltis, é meu amigo, eu quase acertei o placaio, eu disse que o Mengão venceria de seis, o Vá iria anular um, iria ficar cinco, quase que eu cheguei lá. Gente, e não deixe que menospreze essa vitória do Flamengo, tem muita gente falando assim, ah não, mas é só o Maringá, ah o Maringá é time de série D, gente, o Cruzeiro passou sufoco nas bacias das armas para vencer o Náutico, o Atlético Mineiro, meu amigo, quase morreu para passar pelo Brasil de pelotas, ou seja, essa vitória do Flamengo nós temos que comemorar, sim. Foi um Flamengo avassalador, foi um Flamengo, meu amigo, foi um rolo compressor, na verdade o trem do Mengão atropelou o Maringá que voltou para o Paraná, meu amigo, mas primeiro passou em Juiz de Fora, depois passou em São Paulo, depois passou em Porto Alegre até achar o rumo de casa, o Maringá se perdeu por esse Brasil afora. Fala meus amigos, minhas amigas, canal Flamude chegando na área, meu amigo, e como? Cheio, lotado, papuçado, transbordando assim, ó, de informação do nosso Mengão. Para você que me acompanha, você vai saber qual é esse cenário aí, hein? Outro dia eu falei que a minha internet lá em casa deu uma avascada, e eu vim aqui na casa da minha sogra, não foi encerrar um ângulo não, tá, gente? Foi encerrar a internet mesmo, tô aqui de novo. É, a internet lá em casa avascou, avascou ontem, eu não assisti o jogo, não fiz um pré-jogo, não fiz um pós-jogo. Ah, meu amigo, eu fiquei daquele pique assim, ó, só ódio, mas já passou porque o nosso Mengão, queridão, sabe como eu repetir? Não vou contar nos dedos não, porque até cansa, mas o Mengão venceu de 8 a 2, o Maringá, meu amigo, o Dom Pedrón, Dom Pedrón fez 4 gols, rapaz, 20 jogos no ano, 21 gols. O Pedro tem mais gols do que jogos, rapaz, passou o cano como artilheiro número 1 do futebol brasileiro. Tem coisas boas, tem também o Gabigol também dando mole, ô Gabi, ô Gabi. Pô, brincadeira, é desnecessário, meu amigo. O Ascaeta foi lá, tweetou falando, Gabigol, parabéns, parabéns a todos. Aí você vai lá chorar, ai, 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 Ascaeta, aí volta logo, só você me enxerga. Gabi, sim, eu vou te dar uma moral aqui, vou falar assim, teve algumas jogadas que realmente o Cebolinha poderia ter tocado em você. O Pedro também, eles tocaram um para o outro, demoraram para tocar para você e você entrou em perdimento. Tudo bem, você participou de 4 dos 8 gols, na verdade foram 5, dos 8 gols, sim, Gabi. Tem 60 dias que você não faz um gol com bola rolando, mas agora você falar isso é desnecessário. Você pode rachar o elenco e também você pode forçar jogadores, começar a tocar a bola para você com o outro melhor. Não tem que tocar para o Gabi porque o Gabi vai chorar. Não tem que tocar para o Gabi porque o Gabi vai reclamar. Desnecessário. Todos nós sabemos o seu valor. Nós sabemos o seu tamanho na história do Mengão, Gabi. Faz uma oração, meu amigo. Ou sei lá, toma um banho de sal grosso. Não sei o que você vai fazer, dá um mergulho no mar. Isso, dá um mergulho no mar, dá uma lavada na alma, Gabi. Ó, Gabi, ó, Gabi, faz favor, chega aqui, chega aqui. Ó, Gabi, chega aqui. Chega aqui, chega aqui. Para com isso, meu amigo. Galera, não tem como falar. O Mengão atropelou o Maringá. Passou o carro no Maringá, meu amigo. Venceu por 8 a 2. E era o que importava, né? Graças a Deus, pra quem tava com medo do Flamengo, ser desclassificado pelo fraco Maringá, em pleno Maracanã, com quase 60 mil torcedores, meu amigo. Porque o Flamengo havia perdido o primeiro jogo por 2 a 0. É, meu amigo, mas deu certo. 2 a 0 também o Corinthians tinha perdido. Pois é, meu amigo, e passou, sabe como? Nos pênaltis pro Remo. O Mengão, não, o Mengão. Passou o carro no Maringá, galera, ó. Não deixem que desvalorizem essa vitória, tá? O Flamengo tem méritos? Tem. Toda vez o Flamengo vai ganhar de 8. Claro que toda vez o Flamengo não vai ganhar de 8. Não é sempre que o Flamengo vai ganhar de 8, meu amigo. Mas ganhou ontem que precisava do resultado. Ganhou ontem que era o importante. Ganhou ontem que precisava. Então, eu vi, assim, eu vi resultado e desempenho. O São Paulo fez 3 jogos com a camisa do Flamengo. O primeiro jogo contra o Nublense, ele não teve desempenho. Mas teve vitória. O segundo jogo contra o Internacional, não teve a vitória, não teve o resultado, mas teve o desempenho. E ontem, ele também não teve o desempenho, mas teve o resultado. Então, tá dando tudo certo. Quanto o Nublense, ele não teve o desempenho. Mas teve a vitória que interessava. Quanto o Internacional, não teve a vitória, mas teve o desempenho. Ontem, não teve o desempenho, mas teve o resultado. Então, tá tudo certo. Tá tudo favorável. Nosso Mengão, estamos classificados. Passou o furacão Maringá, se bem que o Maringá, ele não é um furacão, né? Maringá é bem assim, digamos assim, um ventinho soprado. É, eu sou um... Moleque! Ah, caramba, vou te falar que aconteceu uma coisa. Tinha gente com medo do Maringá. Eu falei, o Mengão vai passar o rolo com o pressor, vai vencer de 5 a 0, porque vai fazer 6, e o gol será anulado pelo VAR. É, meu amigo, se eu falei 6, deu 8. E se o Flamengo apertasse um pouquinho mais, daria 12, hein? Daria 12, hein? Então, o Flamengo aí venceu por 8 a 4 no agregado. Só vou falar aqui sobre o lance do Santos. Muitas pessoas ali achando que o Santos falhou ali nos gols. Gente, no primeiro gol contra, ele poderia sim até... ter feito melhor. Agora, no gol que a bola desviou, não. Se ele fosse 2 centímetros mais alto, tivesse uma unha maior, ele tinha pegado aquela bola. Mas, de qualquer forma, no primeiro gol, eu acho que sim, que ele deu uma falha. Eu acho também que o Flamengo foi todo pra cima do Maringá. Então, não tinha como também não tomar um gol do Maringá, né? Porque o Maringá partiu pra cima de qualquer jeito. O Maringá partiu pra cima de qualquer forma. Então, o Maringá ali tava dizendo... E parabéns, nós vamos bater palmas pro Maringá. Palmas pro Maringá. Você tá entendendo que eu tô batendo palmas pro Maringá? Não, eu vou te explicar. Parabéns pro Maringá, que eles continuem com esse conceito suicida. Isso mesmo, porque o Maringá vai enfrentar o Flamengo no Maracanã lotado. O Flamengo, o time mais caro da América do Sul. O Maringá foi por trocação, meu amigo. Você acha que o Maringá ficou ali atrás? Ficou, não. Foi pra cima do Flamengo. Aí, abriu as pedras e tomou tanto gol que perdeu até o rumo de casa. O Maringá, antes de chegar lá no Maringá, passou até aqui em Colatina, meu amigo. É, deu um tchauzinho aqui no Cristo aqui. Brincadeira, zapate, meu amigo. O Maringá não respeitou o Flamengo, partiu pra cima. Eu acho que ele poderia ter ficado um pouquinho mais ali atrás, tá? Aí, de qualquer forma, cara, pô, tá dor, Maringá? Você tá doidão? Partiu pra cima do Mengão no Maraca? Aí, pô, desrespeitou, hein? Mas, de qualquer forma, é legal isso aí, cara. Que joga um time ofensivo, um time que sempre vai pra frente. Claro, gente, não dá nem pra comparar, né? O elenco do Flamengo com o elenco do Maringá, com todo respeito, né? A folha salarial do Maringá é 250 mil por mês. 250 mil no Flamengo ganha um menino de 17 anos. Tá vendo? Só pra você ter uma ideia. Todos os jogadores do Maringá, todo mundo, técnico, jogador, é 250 mil. 250 mil no Flamengo ganha só um menino de 17 anos. O Matheus Gonçalves, 17 anos, ganha 250 mil. Só pra você ter uma ideia. A folha salarial do Flamengo é 26 milhões por mês. Então, se o Flamengo não fez mais que a obrigação, fez muitos gols? Sim, mas não fez mais que a obrigação. Mas, de qualquer forma, eu tô tranquilão. Tô numa boa, um mengão passou o carro. Ó, galera, fica com Deus, é isso, ó. Um beijo, ó. Cenário tá aí. De que você ver esse cenário aqui, pode saber. Eu tô na casa da minha sogra pegando net. Net, net, net. Tamo junto, galera. Fica com Deus. Ah, se inscreve no canal, que eu nem pedi pra se inscrever no canal. Então eu mereço, hein? Se inscreve, deixa o teu like. Não se esqueça do principal, hein? Mengão é show, mas Deus. Deus é mais. Ah, ah, ah.